Abertura 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá de uma roda, hein? A gata de fogo para a gente colocar, tá bonito Agora vai descer agora? Agora vai descer Descer? Agora vai descer Vai descer agora Vai descer agora Vai descer agora Acabou, tá descer agora Não tem bandeira Vamos atar a bandeira, deixar Ai vai Vamos atar a bandeira, deixando Ei vamos parar um pouquinho agora Olha aqui Vai descer de nao